O programa Pânico hoje é terça-feira, olá bola, olá Dani. Hoje é quarta-feira e quem assume esta bagaça é Fábio Ramiro. Oba! Chegou o seu momento, Fábio. Obrigado, primeiro eu queria explicar pro pessoal, em dias de chuva o Emílio não vem porque o carro dele é conversível pra cabeça caber. Essa encerra só a participação aqui. Obrigado, pessoal. Só primeiro e última. Errando o Pânico, valeu. Bom, tudo bem, Gabiru? Ela é gatinha. Ela é linda. Ela é. Tem perifo aqui. Parabéns de otimismo como o Pedro é gigante. Esse é o famoso 16 soneladas. Que esbola, parabéns. Obrigado, Rabiru. Entrou no partido político aí. Qual que é? PSDB com PSDB. O partido é bom. Ele fala como se fosse o magrão, não é? Ele fica a noite toda pensando. Ele fala como se fosse uma piada. Estamos de volta aqui no programa Pânico, nós que somos os mariachis do rádio brasileiro, nesse ritmo caribenho. Você que está acompanhando pela Intermen no Yotoba, você pode nos acompanhar também aqui ao vivo. Não é verdade, Marcos Chiesa? Tudo bem, Bola? Eu estou bem. E você? Amanda Ramalho. Estou com uma dor de caixa. Você está com uma dor de cachola. Parece que está um rato aqui em cima andando. É o Bola comeu aspirina achando que era bala. Vou falar quem eu comi já, já. Nana Magalhães, queridos ouvintes, ela é mulher do Tiririca. Jesus, Amanda. Há 20 anos, esse casal se completa. Ele com a risada. Ela com os seus fartos. O que é isso? Muito bonita. E aí você vai entender por que ela agora é o sucesso do Brasil. Esse cara está louco. Nana, ela é atriz. casada há 20 anos com o palhaço nordestino mais famoso do Brasa. E com vocês, Nana Magalhães. É linda! Foi legal. Foi legal. Foi uma boa. Ela falou, parecia um... Eu estou ouvindo uma gripe. Tudo bem, Nana? Oi, tudo bom. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado a você, Bola. Olha, primeira coisa que eu gostaria. Era uma mulher muito linda. Eu queria te oferecer flores, por favor. Pode entregar aqui, ó. Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver uma mulher tão linda na nossa vida. Juro por Deus, né? É verdade. Eu vou falar uma coisa pra você, Nana. Agora eu preciso explicar uma coisa. Pois é, gente, mais morfésica que judeu. Deixa eu te contar. Ele não gasta o que ele fez, né? Essa flor, na verdade... Tá pegando a flor dos outros. Era um pra Marina Manteiga, mas ela não aceitou. Ela não gostou do bote. Aí o lazarento, em vez de ele comprar a flor, ele tá pegando a flor dos outros. Então eu acho justo te dar essas flores aqui, que você é uma mulher. Muito linda. Vamos agora pensar nas possibilidades que queremos também trabalhar juntos nessa. Pro Tiririca se dar bem também. Ele vai dar em cima de você, começou a me dar. Não, eu não. Imagina, o Tiririca é um gênio. Eu te entendo totalmente, porque você toca o Tiririca. Não, imagina. Mulher de amigo meu. O Rabino ensinou. Mulher de amigo meu é igual o travesseiro. Eu só coloco a cabeça. Ai, só a cabeça, né? É, Tiririca, toma cuidado. Eu sou só barbarizada. O Rabino me falou de novo. Ela tá completamente louca. Eu achei muito elegante. Ó a dica que o Rabino dá. Se eu fosse o Tiririca, eu mandava ela pra fora e ficaria um tempinho. O Zé Maia do Vila Lobos tá maluco. Olha, o Tiririca, com toda essa história, ele chegou pra você e falou assim, olha, eu tenho... O Zé Maia do Vila Lobos é maravilhoso. O cara tarado. Ele se abeca a galera que tá na bicicleta. As pinas do backdoor. Vamos voltar aqui. É do parque. Vamos voltar pra entrevista pra nossa convidada, por favor. Agora, mas... Cara, mas você já viu alguém ficar bravo com ele, Nana? Tipo, alguém que ele quis fazer uma brincadeira, a pessoa não aceitou muito? Tem, às vezes no show ele tira a brincadeira. O cara fica bravo. Aí, a maioria leva na brincadeira, leva na boa, né? Sempre tem um chato, né? Mas sempre tem um chato. Se chamar de corno, sempre tem aquele recalcado, né? Aí, ele já teve um chato. Você com 18 anos, eu sei que é uma pergunta muito íntima, né? É uma pitela. Você perdeu a virgindade com tiririca? Não. Claro que não. Tá bom. Um deixinho virgem ia ter perdido, pô. Dá um tarado pra mim, irmão. Um abraço pro Wesley do Coco, lá de Fortaleza. O Everton do Coco. Não era do Rio, idiota. Era do Rio. É que ele não presta atenção. Ele tá tão excitado. A gente fica imaginando como é o tiririca mal-humorado. Você pode descrever pra gente? Olha, gente, é difícil tirar o humor dele. Até quando tá com, assim, algum problema sério, ele tira a brincadeira. Eu falo, mas a gente tem que resolver o problema. Ele, não, não. Se a gente não levar na brincadeira, eu fico louco. Nossa, mas... Então, ele tira até a brincadeira em cima. É difícil... Pra resolver o problema. É. Amor, tem que pagar IPTU. E você falou a minha voz? IPTU. PBA. PBA. Você pagou o colégio da bestada. Você pagou o IPTU. Amor, ó. PBA. PBA. Cadê o encanador? Matar as lindias. Amor, ó. Essa máquina tá quebrada. Fatura da net. Você não tá... Amor, ó. Vamos com essa leste da net. Você não tá depilada. O plano da Sul-América tá caro pra cachete. Meu. Ela bombou no camarote. E aí você me falou... A bomba... Dani, que nós somos muito íntimos, quero fazer uma proposta para esta mulher. E agora este microfone desta humilde emissora está aberto e você pode conversar com o Nana. Nana Elcio. Peraí, só um pouquinho. O Nana, tudo bem? Ele vai querer 20%, tá? É. Mas, ô, Elcio, você acha que existe a possibilidade da nossa querida convidada estampar a capa da Playboy? Claro. É isso que eu quero conversar com ela. E essa é exatamente isso. Eu posso adivinhar a conversar com ela por esse programa tudo. Vou deixar bem claro, quem propôs isso foi você mesma, mas a gente que colocou uma pilha nisso. E Rabinho, você já sabe qual seria o título da revista? O que você colocaria? Com certeza, mano. Qual seria? Nossa, lá vem gente, desliga o rádio. Desliga o rádio, meu, lá vem. Eu acho que seria o Gozador e enfim, vamos parar por aí. Não, ele não sabe. Nana mostrando a sua tiririca, seria bonito. Nossa, velho, meu. Nem mostra mais. Amanda Ramalho, você tem uma mão bonita. Não mostra mais. Não mostra. Não mostra mais. É outro nível, irmão. É outro nível. Tiririca, ninguém sabe. Não, mas mudou. É ensaio sensual. É ensaio sensual. O Goi mudou, é como se fosse VIP agora. Você sairia, Marina Mano? Não. Claro que sim. Mas também pergunta a besta que você faz. Vai sair de andador na revista. Eu tenho como provar, quer ver? Eu também, eu fui pra sexo também. Eu tenho. Eu tenho como provar. É, eu também tenho como provar. Saí de quatro, a cadeira de roda, pô. Tá que paroca, meu. Em 2007, quando faliu. Ela tomou duas balas, seis doces e chamou ela. A tua opinião sobre a profissão do teu esposo, você acha que ele vai bem? Porque hoje em dia, a política tá um negócio meio sujo, né? É. Não, eu sinto orgulho dele porque assim, ele vai fechar o segundo mandato agora, sem nenhuma falta, 100% assíduo. Que beleza. Vai fechar o segundo mandato assim. Ele, no soro, ele ia trabalhar. No soro. Olha, no soro, no soro. Só pra ficar longe de casa. Você acredita que ainda existem políticos íntegros? Acredito, acredito, porque ele tá levando muito a sério, não acreditaram porque acharam que um palhaço ia chegar lá, ia fazer palhaçada. Mas foi totalmente diferente, ele assumiu um compromisso mesmo com mais de um milhão de votos, né? Duas vezes, né? E não tem falta, né? Não tem falta, 100% assíduo, entendeu? Então ele tá levando muito a sério. Você vai com ele pra Brasília? Não. Eu moro em Brasília. Não, ela vai pro Japão. Peraí, peraí, deixa ela responder. Não, não. O Brilho vai pra Bélgica e ele vai pra Brasília. Você viaja com ele pra Brasília? A gente mora em Brasília. Ah, você tá morando? É. Como é que são os chantares que as outras primeiras são? Eu não sabia, pô. Por que eles moravam na Odeste? Eu amo o gatinho, velho. Esse é o famoso 16 soneladas. Parabéns, bola. Nossa, veio com eco, velho. Cara, não consigo falar, velho. É o eco do cê, meu. Fala aí, fala aí, fala aí. Vamos lá. Vamos lá. As escolhas são suas. Tô falando, irmão. Ou você vai falar? O Emílio colocou o eco. Então, pai. Parabéns. Obrigado. Você abriu uma loja de departamento dos Estados Unidos. Abriste, uma prostituta elegante. Uma homenagem a uma senhora do Itaí. A Rós-Beefe. É, Rós-Beefe. Temos aqui hoje uma das jornalistas mais antenadas. Não sei se antenada, mas uma das mais belas jornalistas do Brasil. Ela que está lá no do blog KTV, dentro do R7. Aqui está a Keyla Girem. O que você acha da venda da Porta dos Fundos? Se o canal fosse seu, você venderia Porta dos Fundos? Quem é esse? Você está fazendo imitação ou é tua voz, irmão? Deixa ele fazer o que eu vou fazer. Essa é a sua voz? Essa é a minha voz. Essa. É o que eu vou fazer, gente. Completamente. Está vendendo para quem? Está vai com... Está vai com... Venderam para a Americana, vai com... Dona da MTV. Vão fazer coisa para o Comedy Central. Vão tentar fazer o Comedy Central bombar. Muito bem. Mas eu acho que vendendo em hora certa, porque o Porta, o furor, assim, passou, né? Passou, né, garoto? Passou para você, Keyla. Não, passou, gente. Não existe mais isso de você acreditar. Hoje o Porta passou, o Pânico está morto. Você não dita mais nada, filha. Mas o Pânico, nós estamos aí há 20 anos. Está bastante acesso. Está muito acesso. É que nem esse cara falar, o Pânico é ruim. Porém, tem 20 anos. 20 anos, é. 20 anos é ruim, esta porca. É, é. Engraçado, é. Ah, está ruim. Está ruim, é. 20 anos, esta merda, não é. Não, está ruim, o Pânico é ruim. Peguinho tem um ano já vender. 20 anos, esta porra. Nós todo dia aqui, o Nefant. Ah, está ruim. Está ruim, acabou. Já foi melhor. Não tem novidade. Saudades da época da hora da morte. Os caras tem um ano já venderam o programa, porra. Se o Porta dos Fundos, acabou em um ano, é. Então o Porta já era. Esta merda há 20 anos. 20 anos. 25. Porra. Velha do diabo. 25, né? É 25, viu, filho? Ah, Pânico. Mas o Pânico é o programa que mais gera notícia. Não quero humilhar a gente, porra. Não, não. É o que mais é que ela quis, quis. Não, vocês são persistentes, é. Ah, obrigado. Obrigado. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é característico. Ela vai, ela vai sair daqui. Nossa, acabou. Ela vai sair daqui, ela vai tomar açúcar, meu. Não. Eu sei aqui, desculpa, que eu... Eu sou bem pra caerra. São piadas novas, bola. Tem uma pra você aqui, bola. Vai, manda. O que é pior do que pegar seus pais transando? Faço a menor ideia. Ficar de pau duro com isso. Acontece, irmão. E por aí vai. É verdade, é. É verdade mesmo. E aí, por aí vai, amigo. O Senna gostou. Senna! O Senna! O que é isso, Senna? Você fica de novo, Senna. O Senna falou. E qual é o problema com isso? Ele zarpa na hora.